E aí que lanchadão aqui de novo, hoje a gente está vindo com um jogo novo, acabou de ser lançado essa semana Chama Dark, é um jogo de terror e puzzle A gente adora esse tipo de jogo E vamos lá, vamos brincar aqui um pouquinho, a gente é esse menininho aí que parece que saiu do Little Nightmares O jogo em si lembra um pouco, meio macabro E o que eu tenho que fazer aqui para deitar, tem um botão ali Os comandos são meio esquisitos, a gente deitou aí que esse é o objetivo do jogo A gente deita e sai do corpo, olha só que legal E esse cenário todo se transforma E a gente entra nas paredes e no teto É bem louca a mecânica do jogo Ele não pula, viu Vamos só correr Explorando o ambiente A gente não consegue Não pode ser zoado a superfície, senão ele não anda Olha Pegamos aí Um gear Vamos explorando Não fala nada, não tem nem tela Não tem nem apresentação o jogo Aquela tela inicial lá é onde começa mesmo Pegamos mais um gear É medonho É medonho Medonho demais aqui Opa Primeiro puzzle A gente tem que botar a chave ali A gente tá cansada de brincar com isso aqui Bem simples né Pegamos um emblema de chave Ele tem que pegar Ele tem que pegar A engrenagem de volta Não sei se tem que colocar aqui Ah Ah Então é assim Do outro lado não tem como pegar Tive uma ideia Vamos pra cá Aê Olha só Aqui tem espaço pra duas engrenagens Com essa brincadeira A gente já se complicou pra caramba Vamos colocar o emblema de chave Chave Caveira Entendi Caveira Que legal Olha Olha Agora a caveira de novo Onde fica a caveira Vai ficar na outra parede Caveira E chave Pra concluir Abrimos uma área Totalmente nova Olha Tem uma engrenagem aqui Pegamos de volta É coisa Agora a coisa complica É igual Na apenas um show Quando o cenário fica vermelho Que a coisa vai dar ruim Olha só Que coisa esquisita Tem uns Caras com a cabeça de azulejo Azulejo não Nossa Abajur De armados Até os dentes Algo me diz Que se eu entrar na luz Vai dar ruim Vai dar ruim Mas esse guri é muito sinistro Corre, corre, corre Agora foi mais fácil Não entendo o porquê Mas tá bom Não fico bem chateado Oh minha nossa O que é aquilo Não se diga que é tudo normal Afinal a gente está dentro de um sonho Nossa Na horinha Agora é brava Lázaro e guri Feito Agora olha só que interessante Quando você termina A fase Termina a área No sonho Você volta Para a casa inicial O relógio está indo ao contrário E aí você dorme de novo E vai para a próxima Igual na origem O moleque é muito feio Nossa Muito bem Mas aqui foi uma leve introdução Agora que a coisa vai ficar Muito melhor Um elevador Espera aí Isso não é um elevador É um metrô Que loucura A gente está em uma estação Nossa Temos uma área Duas áreas Três áreas Vamos fazer essa primeira Temos aqui Uma pequena chave Vamos para a próxima Parte O que temos aqui O velho relógio Eu não sei para onde ir Vamos voltar para cá Vamos ver se tem alguma condição de vir por aqui Também não Ah, não tinha pensado em ir por aqui Pelo teto Aí Aqui o velho está zoado A gente não vai Acho que o momento não é esse Vamos fazer o seguinte Vamos voltar para a estação Por cima das cancelas Deu certo Deu certo Não que imaginei Vamos abrir aqui Com a chave pequena Fósforos Que bom Estou ouvindo uns sons que não me agradam em nada Viu Espera aí Vamos usar aqui os fósforos Aí Que beleza O fósforo Opa Coisa está ficando medonha Pegamos a letra T Usamos um relógio de ponte Olha o tamanho do relógio As coisas não fazem lá muito sentido Vamos ver se a gente consegue usar aqui a letra T Às vezes, né Usa de alavanca Deu uma acalmada aí no trem Sensacional Agora a gente entrou Para o lado esquerdo da casa Voltar a dormir O tempo não faz muito sentido No sonho Estamos na terceira camada Do sonho Nossa, tem um braço ali Bancordada É um item Achei que era um monstro Vamos usar a mão corotada Vamos precisar de quatro mãos O que é isso aqui? Nossa, que louco Algo me diz que os puzzles aqui vão ser infernais O que temos aqui? Não tem nenhum item Nenhum item sequer Tá, deixa eu aqui Vou pegar um elevador Só que ele está do lado contrário do cenário Tudo isso aqui? A chave do carro Eu acho que eu vi um carro por aqui Vem ali Vou pegar uma chave O que tem dentro? Nossa, uma manivela Não tem tempo bom, é muito item, está aumentando o número de itens O que temos aqui? Uma bateria de carro Não tem música de fundo Mas não é o momento de usar isso Puxa, isso aqui é bem louco Meu dedinho está explodindo Temos que ficar todos fechados Se não todos abertos Ae 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 O que a gente tem que fazer aqui? Simples, simples Mais um braço para a conta Ficou ai um pendente E temos uma bateria de carro aqui no inventório que não soube usar Sofrer um pouquinho... aqui ó O que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha lá, olha lá Mais um bracinho para a conta Vamos inverter A mecânica é louca A chuva caindo de lado Muito bom mesmo hein? Mas para a gameplay não ficar imensa A gente vai encerrando por aqui Senão não tem condição Bastante curioso esse jogo Eu vou jogar Até o final com toda certeza Mas a gente vai encerrando por aqui Se gostou deixa o like Se inscreva no canal Olhando de nossos vídeos A gente joga muitos jogos indies aí E recomendações Deixa um comentário para a gente A gente sempre gosta de estar lendo Se vocês quiserem que a gente continue a série Dá um toque E a gente termina Esse jogo é um jogo curto de uma hora E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade E aí